Fala, moçada! Tudo certo que vocês chegam? Eu de novo aqui, professor Nauzey, muito feliz e muito contente agora pra falar de simbolismo no Brasil. É! Agora a gente arremata o simbolismo todo. E olha só, simbolismo já tá chegando numa das últimas escolas literárias. Depois do simbolismo já vem pré-modernismo, depois já vem modernismo, e aí a literatura contemporânea. Caraca, tá chegando perto do fim. Mas é um fim que não tem fim, porque é eternamente cheio de coisa. Então, solta a vinheta! Muito bem, pessoas! Então vamos lá, olha só. Simbolismo no Brasil. Lembrando você, de cara já, quer aprofundar literatura? Quer aprofundar redação? Quer aprofundar gramática? Quer aprofundar interpretação de texto? Vai na minha plataforma, profissionalizem.com.br. Não esquece. Muito bem! Mas seguimos, então, simbolismo no Brasil. Como é que ocorre, o que acontece? Beleza! Primeira coisa, simbolismo no Brasil surge em 1893 com a publicação de Missal e Broquéis, de Cruz e Souza. Cruz e Souza grava esse nome, um dos principais nomes do simbolismo no Brasil, junto com um camarada chamado Alfonso de Guimarães. Beleza? São os dois grandes nomes do simbolismo no Brasil. Então, grava aí. Os dois representantes, Cruz e Souza, Alfonso de Guimarães. Então, surgiu lá com Missal e Broquéis, certo? Do Cruz e Souza. E aí eu tenho o que acontece aí. O simbolismo chegando no Brasil, primeiro, ele traz uma linguagem mais subjetiva, ele vai trazer uma linguagem mais imprecisa, mais vaga, mais transcendental. Grava essa palavra, transcendental. Certo? O simbolismo é transcendental. Sensorial, trabalha com sensações, é mais fluida. Onírica, ó. Trabalha com sonho, libertária, expressiva, musical, certo? Você vai ver que nas poesias do simbolismo, você encontra muitas vezes, palavras com letra maiúscula, assim, no meio da poesia. São palavras que o autor dá mais ênfase. Então, tem umas palavras com letra maiúscula no meio do nada, assim, que ajuda também até mesmo na melodia. Você vai perceber que tem uma ênfase maior naquela palavra. Então, é uma poesia mais criativa, mística, misteriosa, sensual. Porque trabalha com umas coisas mais sensuais. E espiritual ao mesmo tempo. Olha que louco. Sensual e espiritual. Beleza? Então, isso tá rolando no simbolismo Brasil. Principais características do simbolismo Brasil. Primeiro, a não racionalidade. Vai fugir do racional. Esquece, como eu falei na aula de simbolismo Portugal, vai tentar fugir do realismo. Então, o que é não racional é próprio do simbolismo. O subjetivismo, o individualismo, a imaginação, o trabalho com a imaginação, com aquilo que é fora da realidade, certo? A espiritualidade, a transcendentalidade. Então, as sensações espirituais, a relação com o espiritual. O subconsciente e o inconsciente, muito presente no simbolismo. A musicalidade, o misticismo. Tudo místico, tudo mais. Eu tenho também ainda as figuras de linguagem mais comuns, sinestesia, aliteração e assonância. Beleza? Então, essas são as principais características aí do simbolismo Brasil. Muito bem. Você viu que dá uma engordada nas características em relação ao que eu apresentei em Portugal. Professor, eu não assisti simbolismo Portugal. Então, clica no card. Clica no card. É um trava-língua esse, né? Clica no card aqui em cima e você vai assistir simbolismo Portugal. Clica no card e vai na aula de simbolismo Portugal. Então, você vai entender isso. Professor, eu não lembro figuras de linguagem. Você falou aí assonância, literação. Clica no card que tem a aula de figuras de linguagem aqui também. Assiste e volta pra cá. Beleza? Então, olha lá. Considerando aí toda essa realidade, agora tem que falar um pouquinho mais sobre os principais autores, Cruz de Souza e Alfonso Guimarães. Primeiro, Cruz de Souza viveu aí de 1861 a 1898, mais ou menos. É considerado o precursor do simbolismo no Brasil, certo? Então, o João da Cruz de Souza foi o poeta brasileiro nascido em Florianópolis. Olha aí. Floripa, aqui do sul do país também. Falou aqui do sul porque eu sou do sul. Então, a galera que sabe aí, agora se não sabia, está sabendo. Eu sou aqui do sul do país. Floripa, perto da minha cidade, que dá uns 350 quilômetros, mais ou menos, aqui de Curitiba. Muito bem. Sua obra é marcada pela musicalidade. Então, tem muita musicalidade na leitura. É espiritualidade com temáticas individualistas e até mesmo satânicas e sensuais. Então, satânica... Ai, certo? Isso é Cruz de Souza, beleza? Ainda sobre o Cruz de Souza, principais obras dele. Missal, que é uma das primeiras, considerada a primeira obra aí do simbolismo no Brasil. Broquéis também. Depois eu tenho Tropos e Fantasias. Eu tenho também Faróis e Últimos Sonetos. As principais obras do Cruz de Souza, que foi esse cara especial para a literatura simbolista do Brasil. Certo? Depois dele eu tenho o Afonso Guimarães, que viveu de 1870 a mais ou menos 1921. Viveu um pouquinho mais que o Cruz de Souza. É um dos principais obras simbolistas do Brasil. Veja, não tinha só os dois, tá? São os principais. É o Afonso Henrique da Costa Guimarães. E possui uma obra marcada pela sensibilidade, pela espiritualidade, misticismo e religiosidade. Então, veja que ele escolhe algumas características próprias do simbolismo para trabalhar em cima da sua obra. E sua temática é a morte, a solidão, o sofrimento e o amor. Então, vejam como os dois trabalham o simbolismo, mas com temáticas um pouquinho diferentes um do outro. Certo? Isso é legal de perceber. E ainda falando sobre o Afonso, a produção literária dele apresenta as características neoromânticas. Esse negócio do sofrimento aí, você já viu falar do sofrimento em outro momento. O amor, o sofrimento, essa coisa toda, você já ouviu falar lá atrás, né? O romantismo. Não lembro da aula de romantismo. Essa aula é cheia de card. Vai no card e assiste a aula de romantismo também, especialmente a poesia romântica. Certo? Muito bem. Aí tem, então, essa característica neoromântica para ele. Arcade e simbolista ao mesmo tempo. Certo? Principais obras, então, do Afonso dos Guimarães. Setenário das Dores da Nossa Senhora. Dona Mística. Quiriale. Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte. Beleza? Principais obras do camarada aí que fez todo esse processo. Eu preciso falar de um outro nome agora bem importante aqui, que vai até se estender, vai passar do simbolismo, vai chegar até o nosso pré-modernismo, que é a próxima aula, que é o cara chamado Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos viveu de 1884 a 1914. Veja, 1884 a 1914. 1914 já está tão próximo da gente, sem pensar, né? Aí, ó. Augusto dos Anjos, então, ele foi um dos grandes poetas brasileiros simbolistas, embora muitas vezes sua obra apresente características pré-modernas. Então, você vai ver que ele vai ser... Eu estou comentando de Augusto dos Anjos agora, no simbolismo, mas depois eu comento dele lá no pré-modernismo também, porque ele vai transcender o simbolismo até o pré-modernismo, beleza? Ele vai estar impactando lá no pré-modernismo. Patrono de cadeira número 1 da Academia de Brasileira de Letras, publicou um livro intitulado Eu, e foi chamado de Poeta da Morte. Isso porque seus poemas exploravam temas sombrios. Então, esse é o nosso querido Augusto dos Anjos aí. Beleza, tranquilo? Então, falei aí dos principais poetas, especialmente já trouxe Augusto dos Anjos para fazer esse link com o que vem pela frente, que é o quê? O pré-modernismo. Tranquilo? Então, veja como a realidade simbolista é bem diferente do que vem anteriormente. Tanto ao parnasianismo, tanto ao realismo, tanto ao naturalismo. Porque a ideia do simbolista é exatamente isso, bater de frente com os ideais realistas. Ou seja, ele vai bater de frente com o realismo. Simbolismo vem para combater o realismo. Tranquilo? Pode pensar assim, ó. Na ideia realista, na ideia realista, eu tenho o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. O simbolismo surge para combater essas ideias e tentar trazer uma outra característica. É um processo diferente do que estava acontecendo até então. Beleza? Maravilha? Ah, professor, gostei, entendi. E se eu quiser aprofundar, já sabe, vai lá no site profissionalizip.com.br. Ah, professor, mas eu queria uma musiquinha para gravar. Ah, boa! Bem lembrado! Música para gravar o simbolismo. Principais características e principais ideias do simbolismo. Pois bem, não poderia deixar de faltar meu grande amigo Joãozinho. É, para soltar aquela musiquinha, para você escutar, assistir a aula, escutar e gravar todas as principais características, nomes e principais obras, e até mesmo as principais dinâmicas do simbolismo. Está pronto? Não está? João, vem para cá, solta essa música. Muito bem, pessoal, então vamos lá. João, simbolismo. Simbolismo, cara. O que rola aqui nessa música do simbolismo? Então, eu fiz uma música que, lá no Spotify, lá na minha playlist e tal, foi feita em uma versão mais rock'n'roll. Mas para a galera ir pegando a melodia e a letra, vamos fazer um bluesinho e vamos acelerando. Fechou. Gradativamente. Pode ser? Paulo Muleira. Então vamos. O simbolismo traz repetições, há muitas assonâncias e aliterações, sinestesia em vez de descrição, é o sonho, o misticismo e muita sugestão. Poemas sensuais, o simbolismo versus musicais, Alfonso, os Guimarães, a morte, a religião, acrobata da dor, é cruz e sousa, sim, senhor. O simbolismo traz repetições, há muitas assonâncias e alterações, sinestesia em vez de descrição, é o sonho, o misticismo e muita sugestão. Poemas sensuais, o simbolismo versus musicais, Alfonso, os Guimarães, a morte, a religião, acrobata da dor, é cruz e sousa, sim, senhor. O simbolismo traz repetições, Há muitas assonâncias e aliterações, sinestesia em vez de descrição, é o sonho, o misticismo e muita sugestão. Poemas sensuais, o simbolismo versus musicais, Poemas sensuais, o simbolismo versus musicais, Poemas sensuais, o simbolismo versus musicais, Muito bom! Olha só, pessoas! Então não esquece de assistir de volta a essa aula, não se esquece de assistir a aula anterior, a literatura está inundando o nosso canal aqui, também não se esquece de passar lá no Literar Brasil, meu canal pro amigo Joãozinho, Joãozinho também tem várias aulas, não só das obras, mas também das, não só das obras não, não só das escolas literárias, mas também das obras da literatura, que vale muito a pena você assistir, então passa lá também, passa na nossa plataforma, profissionalzinho.com.br, você vai encontrar as aulas com o professor Gabriel, que também já apareceu aqui algumas vezes, logo, logo faremos uma aula tripla, eu, Joãozinho e Gabriel. É isso, cara! Pra ter um papo sobre obras de Fulvestre, o FPR, o FMG, essas coisas todas aí, obras também do Enem e assim por diante, né? A gente sabe que o Enem é mais modernismo, que é lá pra frente, mas a gente fala mais dele lá na frente também. Maravilha? Então não esquece de tudo isso, obviamente, pessoas. Muito obrigado por ser parte da família do Nonô, manda pra galera, curte, compartilha, aquela coisa tão bacana que você já faz aqui. Outra coisa importante, clica no Nonozinho, clica na aula anterior, passa lá no Twitter, profissionalzinho.com.br, Facebook, Instagram, todos os lugares do mundo, nós estamos aí, um abraço, tamo junto, fui!